Esqueço. Pronto. Depois não tenho o que colocar lá para vocês. Então, nós vamos passar por aqui por vários temas de interesse do comércio internacional. Para que vocês entendam qual é a importância desse comércio. E nós vamos bater um papo rápido durante o curso também sobre os períodos em que o Brasil não participou do comércio, tá? E quais os problemas que nós tivemos adivindo dessa não participação do Brasil no comércio internacional. Sim, Ana Laura, serão nesse horário. Sempre nesse horário das 15 às 16 horas. Nossas aulas síncronas serão sempre nesse horário. Para que não fique muito pesado para vocês e para que eu tenha alguma coisa para fazer uma avaliação sem ser prova, essas coisas, o que eu pensei? Nossas aulas síncronas serão quinzenais. Então, uma vez por quinzena, nós teremos aula síncrona, tá? Então, uma semana aula síncrona, uma semana assíncrona. Uma semana assíncrona, na outra assíncrona. A aula síncrona, presença, vale a aula síncrona. Quem não vier na aula e quiser a presença, o de sempre. Assiste o vídeo, posta o relatório, e aí eu dou a presença. Nas aulas assíncronas, eu vou trabalhar com vocês outros vídeos ou textos, a grande maioria textos, que eu trabalho muito texto. Quando eu estou presencialmente, eu trabalho muito texto dessa matéria. Eu trabalho muita coisa para que vocês aprofundem mais do que só eu falando, vocês se aprofundem mais. Então, nas aulas assíncronas, a preferência será dada ou para vídeos de terceiros, ou o que é o principal são textos. Um ou dois textos, dependendo do tamanho do texto que eu for dar para aquela semana, para que vocês leiam e façam as anotações de vocês, o resumo de vocês, o que vocês entenderam de cada texto. E, como eu disse, essas aulas assíncronas, eu vou até abrir um quadro em branco para ficar mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Que aí fica mais fácil da gente mostrar para vocês. Isso é a nossa aula de hoje. Só que eu vou abrir um quadrinho em branco aqui para explicar. Aqui. Então, vamos lá. Cadê a planeta? Então, as aulas assíncronas são... Desculpa, gente. As aulas assíncronas serão quinzenais. Tá? Sempre. Aula uma semana, assíncrona na outra. Aula uma semana, assíncrona na outra. Essas aulas quinzenais, síncronas, vale o de sempre. Presença na aula. Quem não esteve presente e quiser a presença, tem que fazer o relatório. Beleza. As aulas assíncronas. As aulas assíncronas. Eu vou postar um a dois textos ou vídeo ou saco. Perdi. Perdi, não está lembrando? Perdi. Então, aulas assíncronas quinzenais aulas assíncronas. Ficou feio? Normal, viu, gente? Estou escrevendo aqui com a mão. Eu não consegui a caneta mais desse notebook, então, vai na mão. Pronto. Assíncronas. As aulas assíncronas é um a dois textos ou vídeos. Então, um ou dois textos ou vídeos que vocês vão ter que fazer relatório para cada um. Pronto. Esse relatório vale a presença daquela quinzena. Então, um ou dois textos ou vídeos vai depender ou um texto e um vídeo vai depender o que eu o que eu estiver pensando na hora. E vocês vão mandar o relatório que vale presença. Ok? Isso aqui é para as aulas para a gente ficar bem claro como vai ser nossas aulas. As aulas assíncronas quinzenais serão nesse horário das 15 às 16 e as aulas assíncronas quinzenais serão de um a dois textos ou vídeos e relatório para cada texto para cada vídeo. Gostou? Bonitinho? Marcou presença naquela semana? Está tranquilo. Agora, com relação à avaliação. A avaliação. Nós vamos fazer uma prova teórica valendo 20 pontos e todos os relatórios das aulas assíncronas. 15 pontos. Com isso, a gente fecha os 35 pontos do trimestre. Uma prova teórica de até marco a data 7 do 12 e todos os relatórios das aulas assíncronas. Aliás, 7 não, desculpa, eu conferi aqui no meu calendário. Vai ser? E todos os relatórios das aulas assíncronas valendo 15 pontos. Presta atenção nisso que eu vou falar agora, para que não haja nenhuma dúvida nem nada e quem estiver assistindo, quem não estiver na aula e for assistir esse vídeo depois, vai saber o que eu estou falando e vai entender. Então, como eu disse muito ano passado, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. Então, ninguém vai poder alegar desconhecimento. O relatório das aulas assíncronas, assíncronas, os vídeos, serve só para presença. Então, quem está na aula hoje, precisa fazer o relatório da aula de hoje? Não, não precisa, você já está na aula. Beleza. O relatório da aula assíncronas serve para presença e para avaliação. Relatório das aulas assíncronas, eu vou dar sempre uma semana para entregar. professor, mas eu me atrasei, eu me enrolei, eu vou entregar atrasado. Posso? Pode, tranquilo, para valer presença, tranquilo. Relatório das aulas assíncronas. Ah, vai ter uma semana, vai ter uma semana. Professora, atrasei, tudo, não, beleza, para presença, beleza. Para nota, não. Para nota, não. Para nota, cada dia. Aliás, uma deu dia, não entregou no dia, entregou atrasado, perde 50% da nota. Entregou, não entregou até a outra aula assíncrona, isso é, não entregou em 15 dias, zero. Repetindo, para não ficar a dúvida. Relatório da aula assíncrona, não fui na aula, vou para a aula assíncrona. Posso entregar? Pode. Professor, eu vou atrasar, beleza, para frente de, de presença, beleza. Da aula assíncrona, professor, não vou conseguir entregar tudo, para fins de presença, beleza, tranquilo. Para fins de pontuação, não. Eu vou premiar quem tem compromisso e quem entrega as coisas em dia. Então, entregou em dia, beleza, tá, dentro dos 100 pontos. Não entregou em dia, cada relatório que entregar, metadinha. e se não entregar até a próxima aula assíncrona, aquele relatório não vale. Como que eu vou fazer a avaliação? Vou pegar todos os relatórios, vou ver quem entregou, vou dar uma lida, ver a qualidade, ver se não tentou me passar para trás, me enganar. Então, vou ler cada um dos relatórios de vocês, vou fazer uma tabelinha e vou fazer a sua. Ah, entregou tudo, bonitinho, certinho, 15 pontos. Acabou. Sem dor de cabeça, foi lá, leu os textos, viu o vídeo, produziu um relatóriozinho legal. Gente, não precisa ser nada de 10 páginas, não. Uma página ali, tá ótimo. Eu ainda dou preferência a foto de caderno, escrever na mão, mesmo, escrever. Porque você tá lendo, você tá escrevendo. Você tá assistindo aula, você tá escrevendo. Então, tira uma fotona do caderno, posta para mim, beleza, maravilha. Chuchu, beleza, tô feliz. Fez tudo direitinho, eu tenho 15 pontos e não se fala mais nisso. E aí, daí em diante, eu vou começando a retirar a pontuação de acordo com cada passo. Tá bom? Então, essas vão ser as avaliações. Aí tá tudo bonitinho. E vamos começar. Vamos começar, porque o tempo urge. Eu, do ano passado para cá, meu computador perdeu um pouquinho da sua qualidade, afinal, é um computador que no final do ano agora vai fazer oito aninhos, então ele já é bem vovozinho, né? E eu não tô conseguindo mais dividir a tela. Então, se alguém levantar a mão, se alguém postar pergunta no chat, eu não tô vendo. Eu tô vendo apenas a tela da apresentação. Então, vai fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa, abre o microfone e fala, tá? Não, eu tô com defeito no microfone, escrevi no chat, alguém lê pra mim, que aí eu respondo, eu falo com vocês, tá? Então, eu agora tô vendo só minha tela, eu não estou vendo vocês. Tá? Agora, vamos começar aqui nosso trabalho, né? Vamos iniciar, e pronto. Vamos entender, na aula de hoje, eu quero ver se eu chego o mais próximo possível disso que eu tô pensando, nós vamos entender as políticas comerciais, um pouquinho de protecionismo e livrecambismo, e principalmente, a importância do comércio internacional no crescimento econômico, tá? Vamos falar um pouco mais hoje sobre a economia mesmo, na aula. né? Gente, primeiro, vamos pensar comércio internacional. O que é isso? Existe uma diferença entre comércio internacional e comércio exterior. Quando eu falo comércio exterior, eu falo comércio exterior de alguém. Comércio exterior brasileiro, comércio exterior estadunidense, comércio exterior entre Brasil e União Europeia, quando eu falo comércio internacional, eu tô falando do macro, eu tô falando do tudo, eu tô falando de todas as trocas que envolvem os países. e por que que se faz esse comércio internacional? Antes de eu falar um pouquinho sobre as teorias que levam o comércio internacional, vamos entender como que isso se deu. imaginem vocês, lá, 70, 60 mil anos, quando a gente, aliás, 10 mil anos, quando a gente se firmou na Terra e começou a perceber que eu poderia, que eu controlaria a natureza podendo plantar algo, que foi quando nasceu a agricultura. a partir desse momento do nascimento da agricultura, eu perco aquela necessidade de sair por aí andando, eu perco aquela necessidade de ser nômade, eu não tenho mais essa necessidade. Acabou. Agora eu posso tranquilamente, sem dor de cabeça nenhuma, de boa, feliz da vida, ter minha casinha, ter minha terrinha e plantar. Então imagine uma família que foi lá, cercou-se a terra, ninguém era dono de nada, foi lá, botou quatro estacas, passou um arame farpado, cercou a terra e falou, esse aqui é meu. Fez a casinha e começou a plantar lá arroz. Arroz. Aí veio a colheita, colheu um monte de arroz, estocou, passou um ano comendo arroz. No segundo ano, estocou um ano comendo arroz. No terceiro ano você já está de saco cheio, né? Vamos combinar uma coisa. Por mais que seja bonitinho, no terceiro ano você já está de saco cheio de comer arroz. Aí você olha para o lado e começa a ver que o seu vizinho, ele também produz um negócio, mas é interessante, o negócio dele não é para cima, não dá os colonhãozinhos, o negócio dele é no chão, dá umas vagem, que ele tira aquele troço e cai uns grãozinhos. Eu penso, pô, faz dois anos que eu estou comendo isso. Meu vizinho também, faz dois anos que ele está comendo o que ele come, eu não sei o que ele come, é legal. Eu vou bater um papo com ele e você atravessa e vai do outro lado. Chega, xará, o negócio é o seguinte, tá bom? Bom, eu estou vendo aí, você me está vendo aqui, nós dois estamos um vendo o outro, eu estou percebendo que você há muito tempo come essa coisinha aí. Nossa, põe tempo nisso, então olha, saco cheio. Pois é, cara, olha aqui, eu também estou de saco cheio do meu. Vamos fazer uma barganha? Como assim? Eu pego uma parte da minha produção e dou para você e você pega a mesma parte e me entrega. Com isso, você vai ficar com o meu e o seu e com isso eu vou ficar com o meu e o seu. O que você acha? Legal. Legal. Foi assim que começou a ideia de comércio e é assim, exatamente assim que se faz comércio hoje. E eu não estou falando comércio internacional, presta atenção, é assim que se faz comércio. Nós temos necessidade, nós temos falta de algo, o que nós fazemos? Nós vamos até alguém que tem excesso do algo e trocamos com eles e fazemos uma troca. É que hoje a gente quantifica monetariamente tudo aquilo que a gente faz. O Luciano deve ter comentado isso com vocês, tanto em micro como em macroeconomia. A questão da quantificação, a questão da importância da moeda em macroeconomia para um país. Então, hoje nós quantificamos, hoje a gente usa muito a moeda. Mas o que nós fazemos basicamente é exatamente isso. eu tenho uma falta, eu pego um pouco de algo que eu tenho em excesso, não necessariamente muito excesso, porque com essa inflação do cão que nós estamos hoje, é duro você falar que alguém tem excesso de dinheiro, mas eu pego um pouquinho lá do meu dinheirinho para guardar e vou até quem tem mais para trocar com ele, para fazer uma troca. isso vai de nós, réis mortais, réis agentes micro da microeconomia, réis agentes atômicos, atomizados da microeconomia, até países. Os países fazem exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu não produzo, aquilo que não é interessante para mim produzir, aquilo que para mim não vale a pena produzir, aquilo que para mim não é legal produzir, aquilo que eu não tenho dotação para produzir, eu vou buscar em alguém que tem. Eu vou atrás de alguém que tem. E é assim que se dá o comércio internacional. O comércio internacional se dá na falta dos dois lados. De um lado, eu tenho falta de algo que eu vou buscar no terceiro que tem excesso e vou oferecer para ele o quê? o que ele tem falta. Porque aí ele concorda comigo e troca o excesso dele pelo meu excesso. É assim que se comporta a questão do comércio, é assim que funciona o comércio. E como eu disse para vocês, até hoje é assim nos comércios, inclusive internacional. Está aqui, eu acabei de falar, importação, exportação. a importação é trazer o produto para dentro do país, de outros países, comprar de fora, exportação é vender esses produtos. Existe uma máxima na economia que mostra o coeficiente de abertura de um país, é somar o comércio internacional e dividir pelo PIB. Quanto maior a relação, maior é a abertura. Quanto menor a relação, menor é a abertura de um país. Mas é aqui que eu queria chegar. Vamos lá entender por que que os teóricos falavam sobre o comércio internacional. O primeiro comércio internacional dado assim que a gente pode analisar é o comércio internacional feito à época do mercantilismo. Qual que era a ideia dos mercantilistas? Acumulação de metal, acumular moeda, ouro, desculpa, acumular ouro, acumular metais preciosos, prata. Então, para eles, fazer comércio era pegar algo que para mim tem um valor X e trocar por ouro. Só que esse ouro não era usado para trocar com outro. Eu não usava o ouro como moeda de troca. Por quê? Porque para mim o interessante era que esse ouro ficasse no meu país porque quanto mais reservas de ouro eu tivesse, mais rico eu seria. Então, como que era feito? Portugal saia com um navio cheio de especiarias e vazava. E voltava com ouro. Portugal vinha para o Brasil, pegava o que tinha aqui do Brasil e levava para consumir em Portugal. Então, as colônias também eram, além do fornecimento de metais preciosos, forneciam matérias primas que eles precisavam para a sua refeição, para o seu uso, mas, principalmente, forneciam matérias primas para que se pudesse fazer escambo com outras nações e pegar ouro. Beleza. Até aí, tudo legal. Até aí, é o que a gente tem mesmo. Ficou ruim aqui, eu tentei colocar, mas, deixa eu abrir um quadro em branco. Pronto. A primeira grande ideia de comércio teorizada e escrita foi por Adam Smith. Opa. Foi Adam Smith. Ele foi o primeiro a teorizar o que Adam Smith falava. No seu livro, A Riqueza das Nações, ensaio sobre moeda, comércio, a riqueza das nações, o que Adam Smith falou, além da mão invisível do mercado, aquelas coisas. Ele dava o seguinte exemplo. Vamos imaginar o seguinte. dois países que eu vou considerar Inglaterra e França. Tanto Inglaterra como França produzem vinhos e sapatos. Tá? Então, tanto um quanto outro produz vinho e produz sapato. Opa, ficou cinco. Ficou sapato. Ficou assim. Lá e sapato. Beleza. A Inglaterra, para a Inglaterra produzir um litro de vinho, ela precisa gastar de todos os seus recursos, todos os recursos, a Inglaterra precisa gastar cinco dólares. só que a Inglaterra para produzir sapato, ela gasta um dólar. Já a França, para produzir vinho, a França gasta um dólar. já a França, para produzir sapatos, gasta seis dólares. Não, vou pôr cinco para ficar mais fácil de vocês entenderem. Cinco dólares. Por que existia isso? Porque Adam Smith, assim como todos os teóricos do século XVIII do século XIX, como Karl Marx, até um pouco menos, porque Marx foi muito influenciado pela Revolução Industrial. Mas Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, eles olhavam muito para um fator de produção mais abundante à época, que era a terra. O que Adam Smith olhava? Adam Smith olhava o seguinte, a França, por que a França produz vinho com mais qualidade? Porque vinho, precisa de mais fator terra do que qualquer outra coisa. Um solo apropriado, um clima apropriado, a terra vale muito, o local vale muito. Já a Inglaterra, ela não tem, a Inglaterra é complicado, é muito frio, é muita montanha, é difícil produzir na Inglaterra. Mas os ingleses, eles têm uma facilidade enorme com coisas que não precisam do fator terra. olhando desse jeito, o que que eu imagino? Vamos imaginar a produção de 10 litros de vinho e 10 sapatos. Tá aqui, vou até pôr aqui embaixo. A Inglaterra, para produzir 10 vinhos e 10 sapatos, isso é, 20 unidades de produto, ela gasta 50 mais 10, 60 dólares. Correto? 60 dólares. A França, para produzir essas mesmas 20 unidades, 10 vinhos e 10 sapatos, ela vai gastar 60 dólares. O gasto total dessa economia, 120 dólares. Beleza, beleza. Para Adam Smith, em algo que ficou conhecido como teoria das vantagens absolutas, teoria das vantagens absolutas. O que que Adam Smith falava? Quando um país tiver vantagem absoluta sobre outro país, naquele produto, compensa para ele pegar o que ele não tem vantagem absoluta e trocar com o que tem. Então, na ideia do Adam Smith, eu olho para a minha desvantagem, para aquilo que eu produzo mais caro, vejo alguém que produz mais barato que eu e chego nele e falo, ou, vamos fazer um negócio. Principalmente quando eu tenho um produto mais barato. a ideia de Adam Smith era, quando eu tenho vantagem absoluta na produção de um e perco totalmente na produção de outro, compensa para mim fazer o comércio. Pela visão de Adam Smith, nós vamos produzir 20 vinho e 20 sapatos, de forma que a economia tenha a mesma coisa. de forma que a Inglaterra fique com 10 vinhos, aí a França fique com 10 vinhos, de forma que a Inglaterra fique com 10 sapatos e a França fique com 10 sapatos. Só que, olha agora, vou deixar o 120 aqui para vocês lembrarem do custo dessa economia. Agora nós vamos mudar. Vamos ver a diferença no custo da economia. A Inglaterra tem vantagem absoluta sobre a França na produção de sapatos. Então a Inglaterra não vai produzir vinho. A Inglaterra vai produzir sapatos. 20 pares de sapatos. A Inglaterra vai gastar 20 dólares. A França não vai produzir sapatos, porque a França é horrorosa em produzir sapatos. A França vai produzir vinho. 20 unidades de vinho. E vão fazer a troca. A França pega seu excesso de 10 vinho, troca com 10 sapatos da Inglaterra. Com isso, essa economia gasta apenas 40 dólares. É vantajoso ou não é? É uma grande vantagem ou não é? Só a gente pensar, olha o salto que deu a teoria com o Adam Smith. A ideia do Adam Smith. Se um país tiver vantagens absolutas sobre outro, ele vai fazer o comércio com os pais. É óbvio que ele vai fazer o comércio. E por que ele vai fazer o comércio? Porque é interessante fazer. É interessante. Eu gasto menos. Meu produto fica mais barato. Eu posso colocar ele no mercado mais barato. Eu vou ter produtos de outros países mais barato do que eu produzo. Vamos imaginar aí 100% de lucro. Os ingleses vendiam um sapato por 2 dólares e uma garrafa de vinho por 10 dólares. Agora vai vender um sapato por 2 dólares e uma garrafa de vinho por 2 dólares. A França é um movimento contrário. Era um vinho por 2 dólares e um sapato por 10. agora inverteu. O vinho continua sendo 2, mas o sapato pode só ser 2 também. Então, você agrega novos mercados. Uma das vantagens do comércio dadas por Adam Smith era isso, que os países integrados em comércio internacional, eles produziriam muito mais e, com isso, eles dariam acesso a mercados para os outros, para as pessoas que não tinham acesso a mercado. mas, contudo, entretanto, todavia, é uma teoria bem limitada. É uma teoria que enxerga só a Terra como fator de produção. É o único fator de produção que a gente pode sambar, mexer, virar, revirar e fazer algo. Fora a Terra, a gente não pode fazer mais nada. Fora a Terra, a gente não pode mexer. Então, novas teorias vieram para suplantar a teoria do Adam Smith. Então, vamos lá para as novas teorias que vieram a serem implantadas sobre o Adam Smith. Aqui, vantagens absolutas defendidas por Adam Smith, economista clássico, livre de comércio, baseia-se na especialização produzida. O país deve especializar-se na produção de bens que tivesse o menor custo produtivo, que para nós é a teoria das vantagens absolutas. É aquela vantagem que eu tenho, aquele produto que eu tenho mais vantagem do que qualquer outro país. Na produtividade dos fatores de produção, no termo do custo produtivo e na utilização de mão de obra como fator de competitividade nas transações comerciais. Pois bem, só que Adam Smith ficou só nisso. Um aluno seu Davi e Ricardo olhando para a teoria do Adam Smith falou, legal, mas tem uma coisa, uma coisa aí que ele não computou. Novamente, vendo apenas a Terra como fator de produção. Novamente, uma teoria limitada a Terra. Eu tenho Inglaterra e eu tenho França. Opa! Então, vamos lá, Davi e Ricardo. eu tenho Inglaterra e eu tenho a França. Novamente, vocês já sabem, eu produzo sapato e vinho. Bonitinho. A Inglaterra, opa, 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 um dólar para produzir sapato. e três dólares para produzir bimbo. A França, seis dólares para produzir sapato e três dólares para produzir vinho. Adam Smith, olhando para isso, ele olha e fala, não tem comércio aí. Ah, não tem não, não tem. Não tem. Por quê? Porque a França não tem nada que ela é, que ela tenha uma vantagem absoluta sobre a Inglaterra. Se não tem nada que ela tenha uma vantagem absoluta sobre a Inglaterra, não tem comércio. Simples assim. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. o comércio só vai existir se a França tiver alguma coisa que ela é, absolutamente, tem uma vantagem absoluta sobre a Inglaterra. De forma que a Inglaterra olha e fala, é melhor comprar da França do que fabricar. Melhor comprar de lá do que eu fabricar. Davi Ricardo olhou e falou, Adanzinho, Zmitinho, vem cá. O que você está falando é mais ou menos assim. É bem mais ou menos assim. Por quê? Vou te mostrar. Vamos imaginar a mesma coisa que eu tinha colocado. Dez vinho e dez sapatos. A Inglaterra vai produzir dez sapatos, dez. dez vinho, trinta. Quarenta. A França vai produzir dez sapatos, sessenta. Dez vinho, trinta. Noventa. Custo total dessa economia, cento e trinta. Mas olha só, vamos imaginar que nós vamos fazer igualzinho, vinte vinho e vinte. sapatos. E de França e Inglaterra vão se especializar em algo. A Inglaterra, novamente, vai continuar trabalhando com aquilo que ela tem maior vantagem absoluta. Beleza? só que a França vai trabalhar aquilo que para ela é relativamente melhor. É a chamada teoria das vantagens relativas. A França vai olhar e vai falar, tá, para mim é relativamente melhor eu produzir mais disso aqui e ir lá na Inglaterra e falar, ou, vamos fazer uma troca que os dois ganham. Todo mundo ganha. quer ver só? A Inglaterra vai produzir vinte sapatos. Economia da Inglaterra, vinte. Opa, caiu. Caiu. Eu gastava quarenta, agora eu gastei vinte. Caiu. E a França vai produzir vinte vinhos. Vinte com sessenta, oitenta. Verdade. O Davi Ricardo mostra que não são as vantagens absolutas que mandam no comércio. O que manda no comércio mesmo são as vantagens relativas que eu tenho. É aquilo, é eu produzir mais naquilo que eu tenho uma vantagem relativa dentro do meu país e tentar trocar aquilo que eu sou pior. Com quem? Com um país que tem interesse em trocar comigo algo que ele é melhor que eu naquilo que eu sou pior. Mesmo fazendo isso, mesmo sendo só uma vantagem relativa e não uma vantagem absoluta, vale a mesma coisa. Quer ver só? Vou fazer uma doideira aqui pra vocês entenderem. Passou a quarenta. Se passou a quarenta, nós vamos trocar tudo aqui, todos esses valores. Vocês vão ver que ainda assim o comércio vale a pena. A Inglaterra, dez com trinta, quarenta, pra produzir dez vinhos, dez sapatos, quarenta. A França, sessenta, cem. Custo total da economia, cento e quarenta. Pagando, Inglaterra, Inglaterra, produz vinho de sapato, França, produz vinho e vinho. Inglaterra, vai produzir vinho. França, vai produzir oitenta. Valor total do custo dessa economia, cem. A França, é pior que tudo na Inglaterra. É pior que tudo na produção da Inglaterra. mas ainda assim, vale a pena produzir o vinho na França e na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra produz menos e vai fazer a troca com a França e pra ela vai ser interessante, porque o custo da economia dela vai ser menor. E quando eu falo em troca, eu falo troca pau a pau. Então ela vai produzir com vinte, ela vai produzir a mesma coisa que ela produziria com quarenta. E a França com oitenta vai produzir a mesma coisa que produzir com cem. Então é vantajoso mesmo que tenha vantagens relativas. Ótimo, muito legal. Cara, não é chuchu beleza. Se isso não fosse uma teoria voltada apenas lá no século dezessete, dezoito, dezenove, quando não se via, não se tinha as coisas que tem hoje. por quê? Porque ela só encontrava na mão de obra e na terra. E a terra era o único fator grande de produção que modificava. Com isso, com o aparecimento de novas relações, a teoria do comércio precisou de novas explicações, precisou de outras ideias. Uma das ideias colocadas foi a ideia da curva de possibilidade de produção. Que vocês devem ter visto isso com o Luciano. Eu vou só colocar aqui para relembrar, mas o Luciano já falou muito sobre isso no começo de suas aulas lá de microeconomia. Eu tenho aqui dois produtos, eu tenho aqui sapato e alimento e eu tenho isso aqui. Aqui eu produzo tudo alimento, nesse ponto aqui eu produzo tudo alimento, nesse ponto aqui eu produzo tudo sapato. E eu vou percebendo que para cada sapato que eu abro mão, eu ganho cada vez menos alimento e para cada alimento que eu abro mão eu ganho cada vez menos sapato. Aí, cada alimento que eu abro mão eu ganho cada vez menos sapato. Então, qual que é a ideia? A ideia é produzir em algum canto dentro dessa fronteira, até porque esse ponto aqui para mim é impossível de alcançar, eu não consigo alcançar esse ponto. a ideia é produzir aqui usando a menor taxa marginal de substituição. Isso que os países deveriam fazer. Tá, mas não explicava legal o comércio. Foi aí que vieram dois economistas suecos. Criaram a teoria de Hatcher Rowling e tem depois a evolução dela com Samuelson. Qual que é? A ideia deles era o seguinte Opa, vem comigo. Vamos pegar Brasil e Japão. Fica mais fácil de ver. O Brasil o Brasil ele é riquíssimo em terra. Nós temos muita terra, muita terra agriculturável. Nossa agricultura é de ponta, das maiores. Só que o Brasil tem pouca tecnologia. infelizmente nossas mentes não são voltadas para a tecnologia. Isso é uma característica nossa. Ah, o Brasil tem pouco engenheiro, o Brasil isso, o Brasil aqui. Não, gente, o japonês ele é voltado para isso, o japonês gosta, o japonês é um cara racional, ele é um cara do cálculo, não só o japonês, o oriental em si, o chinês, o coreano, os asiáticos. Então, eles têm essa gana por tecnologia. Então, opa, o Brasil tem muita terra e pouca tecnologia. O Japão tem muita tecnologia, só que o Japão é uma enhaca em terra, é uma ilha rochosa, com vulcão, com tsunami, com terremoto, o Japão é terrível. Qual que é a ideia do Hexer-Rolling? Eles não é vantagem comparativa, não é vantagem relativa, não é nada. Os dois países vão fazer trocas, por quê? Porque um país tem uma vantagem a mais que o outro, onde, em algum fator de produção, o que deixa determinante é essa troca entre eles, o que deixa legal essa troca entre eles. Então, o Japão vai virar para o Brasil e falar, Brasil, manda comida para mim, que eu te mando celular. pronto, simples assim. E isso explica? Explica. Explica um pouco, sim. Não é a teoria mais moderna, mas explica. É o que acontece hoje. O Brasil é um grande agroexportador. Nós somos um grande player agroexportador. Temos outras coisas? Temos, mas nossa grande exportação é baseada em commodities e commodities que vêm da terra. Minérios, agricultura, pecuária. Então, nós somos grandes exportadores do fator de produção terra e somos grandes importadores do fator de produção tecnologia. E o Brasil já tentou uma vez. Não sei se o Luciano fala de economia brasileira com vocês, mas durante o período militar, os militares tentaram fazer a indústria nacional dar um up. Não só os militares, o Sarney também continuou com uma lei que chamava lei de substituição das importações. Era uma política substituição das importações. Aí veio a lei das importações onde o Brasil não importava mais. O Brasil queria produzir tecnologia aqui dentro. Se hoje nós estivéssemos assim, provavelmente nós não estaríamos em aula hoje. porque nós não teríamos essa tecnologia internet, essas coisas que a gente tem hoje. É assim, muito difícil. Por quê? Porque o Brasil não produz chip, o Brasil não tem nem silício para produzir chip. É muito, muito, muito complicado. Tanto é que o Collor abriu o mercado e eu posso falar para vocês com toda sinceridade de coração, para quem fala que o Collor foi uma porcaria, uma grande mentira, teve essa vantagem, essa única coisa boa do Collor. Dentro da minha teoria de que todos os presidentes a gente consegue achar de alguma forma uma coisinha boa que ele fez, independente do que seja, essa foi a do Collor. Essa foi a do Collor. Foi chegar e falar, nossos carros são uma carroça e eram o mesmo e abrir o mercado e deixar as coisas virem. Não só carros, deixar vindo toda toda sorte de tecnologia. Mas, no fundo, o Brasil continua sendo exportador de terra. Mesmo com 30 anos de substituição de importações, a gente continua sendo exportador de terra. E o Japão continua exportando tecnologia. Existem outras teorias que vão explicar, eu vou falar na aula que vem, mas agora só uma grande crítica nessa teoria aqui. para a gente encerrar a aula de hoje. Legal. Bacana. Joinha. Achei o máximo esse negócio. O Brasil exporta o que não tem e importa, aliás, exporta o que tem demais e o que não tem. Estou abrindo minha calculadora aqui para fazer as contas. Vamos imaginar que o Brasil vire para os Estados Unidos. Não. Para o Japão. Para a Coreia do Sul, que é melhor. Samsung. Coreia do Sul. Vira para a Samsung e fala vamos fazer um escambo? Vamos. Hoje não se faz mais escambo do toma a água me dá computadora. Isso aqui ficou lá atrás. Hoje é o que? Eu vejo o valor da água, o preço da água, vejo o preço do computador e a gente exporta e importa preço. O Brasil chega e fala vamos fazer uma troca aí, Samsung? Vamos. O que você tem para me oferecer? Ó, Brasil, eu tenho para te oferecer um celular Galaxy S Galaxy S21. Nossa, Samsung chiquérrimo. É nóis, mano. Ó, Samsung, eu tenho para te oferecer soja. Legal? Legal. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, vamos lá. Quanto custa um Galaxy S21? Vou pôr o preço mundial dele. 600, 799 dólares. 799 dólares. Quanto que está uma saca de soja hoje em mercado internacional? Ah, uma saca de soja hoje em mercado internacional? Hoje não, porque hoje eu não vi. A última vez que eu vi, estava em 36 doletas. 60 quilos de soja. 799 dividido por 36 é igual para comprar um S1 nós temos que dar 29 sacas de soja. 29 vezes 60 1.740 quilos de soja por um celular. Hatcher Olin? Tá. Teorizado legal. Mas olha o tamanho do buraco que isso tem. Porque hoje o que se exporta e o que se importa não é mais a mercadoria. É o preço dela. é o preço. E enquanto a tecnologia ela tem o preço determinado por um mercado que ela cria afinal a Apple lançou agora o novo iPhone 2 mil dólares aqui no Brasil já vai chegar a 14 mil o iPhone 13 12 12 12 12 ou 13 não lembro enquanto o iPhone vai chegar nesse preço aqui para nós a soja mercado internacional bolsa de mercadorias então nós estamos dando cada vez mais comida a troco de tecnologia então essa história de não ó Brasil fica na na terrinha você tá bom demais fica no terrinha a coisa não é bem assim a coisa não funciona bem assim tá seria muita 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 ingenuidade nacional continuar dessa maneira seria muita ingenuidade do país continuar achando que o mercado era só isso tá continuar achando que o mercado funciona só dessa maneira turma quem tá aí na aula escreve presente no chat agora lista de presença aberta eu esqueci de abrir mais cedo só escrever presente aqui minha listinha já já aparece tá muito obrigado Oi fala Matheus a Mari pediu pra avisar que ela saiu da aula era 4 horas porque ela tinha um curso de inglês só que sempre ela te manda as anotações que ela fez durante a aula tá bom tá jóia tá beleza tá então vamos lá todo mundo colocou presente aí valeu Oi fala só uma coisa no começo que eu fiquei em dúvida que eu embolei é quando for a aula assíncrona você vai postar um vídeo de terceiros e a gente tem que fazer um relatório e postar no dia no dia que você postou a aula e aí vai valer 15 pontos se postar depois se postar o relatório depois aí vai ser metade da nota assim então vamos lá eu na aula assíncrona eu vou colocar um ou texto ou vídeo um ou dois né vai depender do tamanho do material de um vídeo ou de um vídeo de terceiros ou um texto e aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem uma semana né semana normal quem me entregar dentro dessa semana beleza continua com a pontuação máxima quem me entregar depois dessa semana vamos imaginar eu dou até terça que vem entregou na quarta feira aquele relatório vai ser avaliado com 50% da nota se não entregar até a outra terça hora que eu postei a nova aula aquele relatório é zerado tá mas não é no dia da aula não tem uma semana para fazer ah tá entendi obrigada por nada valeu galera quem já escreveu presente aqui valeu brigadão forte abraço para vocês semana que vem nós vamos ter nossa aula assim depois a gente volta com a nossa aulinha forte abraço galera até mais tchau tchau professor obrigado pela aula obrigado pela aula deixa eu falar com o senhor um minutinho a gente está fazendo uma galinhada beneficente para o meu tio que ele está com câncer na boca então quando o tratamento está é muito caro a gente optou para fazer essa galinhada beneficente ela está no valor de 12 reais e vai ser agora domingo a gente vai estar fazendo aqui em casa mesmo aí se o senhor se interessar tá tá bom eu vou ver aqui se nós não vamos para canto nós não vamos fazer nada eu te aviso pode deixar que eu falo sim tá bom então muito obrigada viu do nada tchau 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 tchau